Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, mais um super vídeo pra vocês aqui. O nosso tema de hoje é recado de uma pessoa que se afastou de você. Você que tem um ser humano, que por algum motivo está longe de você, porque independente se é amor, se é filho, se é mãe, se é irmão, o tema é recado de uma pessoa que se afastou de você. Você vai pensar nessa pessoa e nós vamos ver qual é o recado que essa pessoa tem pra você, tá? Lembrando a você que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, tá? Você faça uma consulta particular. Você pode escolher mais de um montinho, porque um montinho sempre complementa o outro, tá? Isso que é legal, isso que é diferente. Então, você traga a sua energia pra cá. Não é uma simples tiragem, pessoal. Funciona pra muita gente. Desde que você leve a sério, tá bom? Temos uma promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, de segunda a sábado. De 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Participe da nossa promoção também. Durante o vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas, tá? Você vai juntar as 3 palavras premiadas. E quem mais colocar, tá? Preste atenção, nos comentários do vídeo, a palavra premiada, comentar. Você vai comentar, você vai dar o seu like, tá? E vai dizer que você está participando. Todo mundo que fizer isso, eu vou escolher, vou sortear duas pessoas, tá? E vou dar 5 respostas. É só deixar no comentário, tá bom? O seu nome, a sua cidade e dizer que você está participando da promoção. Sempre, sempre vou escolher duas pessoas nos comentários, tá bom? Mas tem que ter deixado o like, tem que estar inscrito ou inscrita no canal, tá bom? E tem que ter compartilhado. Canal Enigma do Oriente. O recado de uma pessoa que se afastou de você. Opção 1, o diamante vermelho. Opção 2, o diamante roxo. Opção 3, o diamante verde. Opção 4, o diamante da cor rosa. Vamos, vamos, vamos embaralhar aqui. Qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você? Aqui, ó. No nosso canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia pra cá, mentaliza aí, tá? Desde já, eu desejo que o universo traga pra sua vida prosperidade, amor, felicidade e força. Força pra você vencer todas as batalhas, tudo de ruim que possa estar acontecendo com você. Ative o seu lado positivo e você verá que você vai dar a volta pro cima, pessoal. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho, ativar o seu lado positivo. Quem está gostando do canal, deixa os comentários aí, por favor. E vamos ver aqui na nossa tiragem de hoje, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui. Vamos ver na nossa tiragem de hoje. Calma aí, deixa eu baixar aqui. Vamos ver na nossa tiragem de hoje qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você? Aqui, no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Recado daquela pessoinha que se afastou de você. Vamos ver se vai bater com a sua história. Vamos ver se vai bater com a sua realidade, tá bom? Mentalizar aí? Então vamos iniciar. Pra você que escolheu aqui a opção vermelha, tá? Vamos ver nesse exato momento qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você. Aqui no número 3, essa pessoa, gente, é uma pessoa que ainda tem desejo de te ver, de renovar as coisas entre você. Eu vejo que é uma pessoa que possivelmente, sim, está bem afastada ou afastada de você, mas os pensamentos estão em você. E essa pessoa acredita que é a hora de sentar pra ter uma conversa com você. Essa pessoa quer te explicar determinadas coisas, tá? É uma pessoa que vê hoje a energia como uma energia de reaproximação. Essa pessoa acredita que é o momento correto pra poder tentar, sim, acertar as coisas, tá? É um ser humano que, do nada, vocês brigaram, se afastaram, houve esse rompimento. E hoje essa pessoa entende que já está na hora de deixar as mágoas de lado, acabar com as feridas no coração. Porque tem muita cicatriz aí nesse relacionamento de vocês, tem muita ferida. palavras foram mal faladas, né? Houve brigas, insultos, houve aí uma discórdia. Mas esse ser humano tem amor no coração por você, sim. Está sofrendo longe de você, mesmo sem falar, mesmo sem você ficar sabendo. Essa pessoa realmente ainda sofre por você. Seja ela irmão, irmã, marido, ex-marido, mulher, não importa. Adapte a sua situação. Essa pessoa, ela gostaria muito de ter o seu perdão. Ou gostaria muito de se perdoar com você. Na vida, todos nós erramos de uma certa forma, né, pessoal? E esse ser humano hoje vibra esse arrependimento do outro grande. Aqui fala o seguinte, gente. A gente só vive uma vez. Então não vale a pena você ter um âncor no coração. Aqui fala que pra você alcançar os seus objetivos, você tem que perdoar. Independente do que seja que possa ter acontecido. Quando você dá o perdão, a justiça sempre é feita de uma certa maneira, tá? Porque os guias, Deus, não dormem, entendeu, pessoal? Cada um tem que fazer a sua parte. Fogo contra fogo nunca é o melhor resultado. Então aqui é falado que essa pessoa, sim, hoje nutre o arrependimento e veja essa pessoa se movimentando, tá? Pra sim tentar uma reaproximação com você para que possa acertar a diferença de vocês. Essa pessoa hoje, ela vibra esse distanciamento com saudades, com desejos, com amor, tá? Essa pessoa hoje deseja, sim, conquistar o objetivo dele ou dela. Qual é o objetivo? Iniciar com você é um período aí de tranquilidade, um período de reconciliação, voltar a falar, voltar a ter uma sintonia, voltar a ter uma oportunidade de estar ao seu lado. Dependente da área que essa pessoa possa ser da sua vida, essa pessoa deseja te pedir perdão ou deseja o perdão para poder ter a confiança novamente sua. Essa pessoa entende que a oportunidade é essa e que ele ou ela está no caminho certo. Vai tomar a decisão, sim, para poder regressar para os seus caminhos, tá? Vocês têm uma relação, sim, kármica, muitos de vocês podem ser parentes ou podem ter uma família juntos ou ter tido uma família, né? Essa pessoa hoje está no racional e vai usar a honestidade para poder realmente justificar tudo isso e voltar a falar com você, voltar a se reaproximar. A carta do mundo nos remete... A carta do mundo, não, desculpa. A carta da roda da fortuna nos remete ao seguinte, preste atenção. A roda fala, a roda mostra para a gente que um dia você está embaixo, um dia você está em cima. Você que foi humilhado ou humilhada, você que foi julgado ou julgado, chegou o momento onde você está por cima. Por isso que esse ser humano volta e volta muito arrependido ou arrependida para poder ter com você novamente uma oportunidade de se declarar, declarar que você está certa ou declarar que você está certa ou declarar que te ama ou declarar que estava errado. É uma declaração que essa pessoa vai fazer, onde isso vai te dar um alívio muito forte, porque você vai ter a consciência que a justiça foi feita, que o equilíbrio da sua vida está acontecendo. Vocês têm, sim, uma conexão muito forte e vejam essa pessoa com esse arrependimento aí, tá? E vejam você tendo a justiça que você tanto esperava. Se for um amor pessoal, essa pessoa volta para os seus caminhos. Se for uma irmã, um irmão que se afastou, volta para os seus caminhos. Se for a sua mãe, haverá um perdão. Se for o seu pai, não importa. O importante aqui é que você, sim, vai ter a justiça tão sonhada, tão desejada. E veja um período novo iniciando na sua vida, onde a energia que estiver negativa na sua vida, ela está sendo cortada. A espiritualidade está trazendo para a gente um novo ciclo, tá? Novos portais se abrindo, uma energia nova no ar. Por isso que eu aqui no canal falo para você. Seja positivo ou positiva para que você obtenha o resultado da sua vida. Não adianta você vibrar coisas negativas. Essa foi a opção 1 do diamante da cor vermelha. Corrente de oração para o meu pai algum. Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você ama. Coloque os seus objetivos. Coloque nos comentários o seguinte. Não fica com medo de escrever não, gente. Coloque aí, ó. Eu aceito tudo o que o universo está trazendo. Eu aceito a abertura de caminho através de algum. Algum vai abrir meus caminhos. Algum vai tirar a feitiçaria. Algum vai tirar toda a maldade. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu vou conseguir tudo o que eu quero. Coloque nos comentários e você verá o milagre acontecendo. Salve meu pai algum. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, tá? Então adapte a sua situação. Caso não tenha combinado com a sua realidade, assista um dos outros três montinhos que estão na mesa, tá? Mas o importante é você vibrar uma boa energia. Nós somos movidos a energias. E pronto. Não tem outra justificação para dizer o que é o tarô, o que é o baralho cigano. São energias. A sua vida é movimentada através de energia. Ponto. Dependente de religião. Participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Preste bem atenção, tá? A resposta é dada através de gravação de áudio, gravação de vídeos ou ligações. Mais informação pelo WhatsApp que eu acabei de passar. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá? Bom, diamante 2, tá? É o diamante, gente. O roxinho. É a minha cor predileta. Talvez até mais do que o vermelho, né? Porque o roxo é a minha cor. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você. Durante o vídeo eu vou falar três palavras premiadas. Quem colocar as três palavras premiadas nos comentários da seguinte forma. Eu estou participando da promoção do canal Enigma do Oriente. Bom, aí você vai botar as três palavras, vai compartilhar, vai escrever, vai deixar o seu like e vai ativar o sininho. Quem não fizer isso não está participando. Todo mundo que fizer isso vai participar. Vou escolher duas pessoas, tá? Pra dar cinco respostas, tá bom? Só que a pessoa tem que gravar um áudio ou um vídeo dizendo Eu sou fulano de tal e ganhei as cinco respostas do hilo. Não precisa aparecer, tá? É só pro pessoal saber que realmente aqui eu dou, não engano ninguém. Opção dois, o diamante roxinho. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva falando. Você, tá gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Alô pessoal de Portugal, pessoal da Suécia, Alemanha, Noruega, Canadá, Japão, China, Holanda. Todo mundo ligado no nosso canal Enigma do Oriente. E você o vá falando aqui, ó. O canal da coruja Enigma do Oriente. Pessoal, ó. O diamante roxinho. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Traz pra cá a sua energia, vamos descobrir juntinhos? Diamante da cor roxa, salve meu pai algum. Qual é o recado dessa pessoa que está longe de você? Qual é o recado dessa pessoa que você não veja há um tempo? Mentaliza, por favor. Traz energia. Traz energia dessa pessoa. Independente da área que essa pessoa tenha participado da sua vida, aqui nós vamos devendar, vamos descobrir. Tá bom? Mentaliza essa pessoa, por favor. E vamos agora pra nossa tiragem. Bom, pra você que escolheu aqui o diamante roxinho, vamos lá. Essa pessoa aqui, gente, que se afastou de você, é uma pessoa que eu vejo que é um ser humano que está em total evolução, tá? E essa pessoa, por estar evoluindo no momento, por estar com mais, como eu posso dizer, está com mais responsabilidade agora, evoluiu, está querendo se comunicar com você. Por quê? Porque essa pessoa hoje, eu vejo ela ou ele te vendo de uma forma diferente. Hoje essa pessoa te vê como uma pessoa especial demais. Essa pessoa, depois que se afastou de você, está descobrindo os seus reais encantos. Essa pessoa hoje entende o que você significa na vida dele ou na vida dela. E significa sucesso. Por que sucesso? Quando esse ser humano estava próximo a você, as coisas davam mais certo, entendeu? E hoje essa pessoa longe de você, as coisas não estão como ele ou ela imaginava. Essa pessoa nutre hoje um sentimento de falta, tá, gente? Essa pessoa hoje entende que a vida dele ou dela precisa de uma mudança, uma mudança positiva. E a mudança positiva, para que essa pessoa possa ter essa mudança positiva, depende de estar ao seu lado. Depende de acertar alguma coisa com você. Vejo que essa pessoa hoje está sentindo por você um amor maior do que sentia. Eu vejo que essa pessoa hoje deseja olhar para você e anunciar, se declarar, falar para você o que sente, o que deseja. Esse ser humano aqui ainda nutre sentimentos por você. Aqui nós estamos falando de um companheiro ou de uma companheira, alguém que você gostava ou gosta ainda, mas se afastou. Essa pessoa entende que o momento é o momento para ter uma oportunidade de novos caminhos com você. Para quem tem uma pessoa na área do amor que se afastou, esse ser humano já te vê hoje de uma forma diferente. Independente se essa pessoa tem alguém ou não, hoje essa pessoa entende que realmente você fazia a diferença na vida dele ou dela. Muitos de vocês tinham uma família com essa pessoa, muitos de vocês já tiveram uma vida com essa pessoa, moravam juntos, tá? Esse ser humano aqui, para quem não morava juntos, não vivia juntos, vocês faziam um plano de ter uma vida juntos. O que eu posso te falar? Essa pessoa vai sim correr atrás de você para ter uma nova chance, tá? Para ter um relacionamento com você, uma reconciliação. É uma reconciliação com o objetivo de ter uma estabilidade familiar novamente, tá? Ou de construir uma família junto, adapte a sua situação. Mas o mais interessante aqui dessa tiragem, é que essa pessoa hoje entende que a sua essência é uma essência que faz falta para ele ou para ela. Entende que está no caminho certo para alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? Como eu falei, ter uma estrutura familiar com você. Ou ter uma oportunidade de ter você, anunciar você como um novo amor. Essa pessoa, gente, vai lutar para conseguir esse objetivo, tá? Para colher o fruto que ela quer. Qual é o fruto que ela quer? Qual são os frutos que ela deseja? Ter uma família, ter você, compensar você pelos maus entendidos, tá? E vejo que ele ou ela está muito confiante para um reinício, para uma nova oportunidade, para ter uma nova etapa com você. Essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente. Ele ou ela continua afastado de você, para algumas pessoas. Para outras, essa pessoa já está se chegando, tá? Por quê? Essa pessoa está estudando uma forma de ter esse relacionamento. Está estudando uma forma de se aproximar, de uma forma que você não descarte ele ou ela, tá? Essa pessoa vai tentar buscar para ter a sua confiança novamente. Vai mostrar uma certa dedicação, tá? Para poder equilibrar o lado emocional, tanto o seu como o dela. Vai demonstrar sim uma certa tristeza, vai demonstrar que ainda gosta de você. Mesmo se você ainda estiver com mágoas antigas, essa pessoa vai tentar essa reconciliação. E bons resultados virão. Mas é logicamente, se você ouviu o que está sendo falado. O que é que está sendo falado? Seja positivo. Se você quer esse amor, perfeito. Esqueça as mágoas. Senão não tem como dar certo, tá pessoal? Se você não quer essa pessoa, segue a sua vida, entendeu? Para muitos de vocês houve uma traição, foram traídas por essa pessoa ou traídas. Muitos de vocês sabem que essa pessoa pode estar com alguém, independente da história dessa pessoa. Se essa pessoa está longe de você, se está com alguém, vai ter um término, essa pessoa volta. A carta da torre fala de destruição, fala de finalizações, fala de isolamento. Essa pessoa, gente, está resolvendo alguma questão para poder regressar para os seus caminhos. Esse ser humano não te esqueceu. Nutre um arrependimento por estar longe de você e vejo uma reaproximação, tá? Eu vejo que essa pessoa está com fragilidade no momento e vai querer reconstruir a vida. Só que não é com quem possa estar. É com você. É o que a energia traz para você. Essa energia maravilhosa do meu senhor Ogum. Ogunê. Que Ogum, tá? Possa trazer para você muitas coisas boas. Para quem não sabe, Ogum corresponde como São Jorge também, né? Sei que tem muitos católicos que assistem. Independente da sua religião, aqui não é uma tiragem para a religião. Aqui é uma tiragem espiritual. Que usamos a energia dos guias, dos orixás, do meu povo cigano. Todas as energias são válidas. O que vale é o amor. Se você acredita no amor, acredita no bem, acredita na energia que a gente consegue manipular, aqui é o lugar certo para você. Canal Enigma do Oriente. Essa foi a energia de Pai Ogum. Coloque nos comentários. Ogum, abro meus caminhos. Eu permito, eu aceito, eu quero ser feliz. Eu quero não. Eu sou feliz, vou vivenciar mais felicidade. Entenda o que eu vou falar aqui. Quem quer, nunca consegue nada. Você não pode falar que eu quero. Por quê? Quando você fala eu quero, você está vibrando a falta. A pessoa que quer é uma pessoa que não tem. Você tem que vibrar uma energia que você tem. Eu tenho. Eu tenho fé. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E acabou. Vibra que você já tem. Eu permito que o universo traga felicidade. Eu permito que o universo faça o que for melhor para mim. Acabou, gente. Tudo dá certo. Quando você vibra a energia correta. Diamante da cor roxa. Canal Enigma do Oriente. Palavra premiada roxo. Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Tá bom? Então, quero lembrar vocês também o seguinte, olha só. Já falei uma palavra premiada, tá? Vou falar mais duas palavras premiadas. As primeiras pessoas que me disserem, que me colocarem... Desculpa, as primeiras pessoas não. Todo mundo que colocar as palavras premiadas que eu falei nos comentários, tiver seguido, tiver deixado o like, tiver comentado, vai ganhar. Eu vou escolher duas pessoas para dar cinco respostas, tá? Preste bem atenção. Estou falando, tá? Se você comentar mais de uma vez também, isso vai te ajudar. Porque eu vou escolher duas pessoas, tá bom? Lembrando a vocês, se não cumprir com a sua realidade, você pode assistir qualquer outro montinho. O montinho sempre cumprimenta o outro, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo para a gente chegar a mais pessoas. Não custa nada você seguir o canal, você deixar o seu like. Quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Recado de uma pessoa que se afastou da sua vida. mentaliza esse ser humano que você sente falta, essa pessoa que você não mais vê, esse ser humano que infelizmente está longe de você, tá bom? Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Mentaliza, mentaliza, mentaliza e vamos ver o que o universo traz sobre essa pessoa que se afastou de você. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, ative o sininho. Segunda palavra premiada, diamante da cor verde. Primeira palavra premiada foi roxo, a segunda palavra premiada é verde. É, mentaliza aí, mentaliza, traz a energia dessa pessoa. Vamos ver, qual é o recado dessa pessoa que está longe de você? Canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Eu sou Igor Silva, quem é você? Fala aí o seu nome. Mentaliza esse ser humano. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Aqui, ó. No canal Enigma do Oriente. Segue a gente nas nossas redes sociais. Enigma do Oriente. Pessoal aqui que escolheu o diamante da cor verde. Verde é a esperança, gente. Vamos lá. Salve meu pai algum. Energia da mesa de pai algum. Faça os seus pedidos. Bom, o que eu posso falar sobre essa pessoa que se afastou de você? Essa pessoa que você deseja bastante, né? É que aqui sai um desejo muito forte entre você e essa pessoa. Muita atração física e favorece uma conquista amorosa. Muitos de vocês estavam conhecendo alguém, tá? E essa pessoa se afastou do nada. Pra você que estava conhecendo essa pessoa e essa pessoa se afastou, essa pessoa aqui, gente, tem interesse sim em você, só que é uma pessoa que sofre algum tipo de trauma. Exatamente. Essa pessoa tem uma certa dificuldade de confiar, entendeu? Mas eu vejo que essa pessoa está passando por um momento que está resolvendo alguma coisa pra poder sim trazer a mudança que essa pessoa tanto quer. Essa pessoa precisa resolver alguma coisa no passado dela pra poder vivenciar um novo amor. Você é uma pessoa ideal. Essa pessoa se afastou de você, pensa sim em você, tá? Essa tiragem está mais pra quem conheceu alguém, tá, pessoal? Essa pessoa aqui ainda quer você, na hora certa vai se movimentar. Está passando por um momento que está resolvendo alguma coisa, mas sim te acha uma pessoa interessante, e vejo sim vocês evoluindo nessa situação para o sim, para ter uma relação. Um novo amor, um novo momento. Vejo que essa pessoa pretende se dedicar a você, vejo que essa pessoa te vê com bons olhos, essa pessoa vê que você é uma pessoa atenciosa, protetora, dedicada ou dedicada. Essa pessoa aqui, hoje, ela vibra essa energia gostosa, tá? E tem muito desejo, tem muita atração, e vocês vão ter sim o movimento. Acalma o seu coração, hein? Deixa só esse ser humano aí resolver algum tipo de problema. Ou seja, se você tem uma pessoa que se afastou, você estava conhecendo, ou já deu aquela ficadinha, essa pessoa ainda quer você, apenas está resolvendo questões pessoais. Então não fica atrás para você não afastar esse ser humano de você. Porque ninguém gosta de ninguém que fique atrás, tá, gente? Essa pessoa aqui já está... A sua intuição já está te dizendo que vocês vão ter sim um momento. Você sabe disso. Ou mais um momento, ou outro momento novamente, para você que já teve alguma coisa. A paixão vai florescer à medida que vocês forem ficando. Então, controla o seu coração, vai vir novas oportunidades, tá? Você vai ter que saber jogar. O que é jogar? Vai devagar, não vai com muita sede ao pote, tá? Elimine as suas dúvidas, confie em você, para que você possa ter essa pessoa. Não fica só pensando em relacionamento sério, agora que você assusta a pessoa. Vai trabalhando, vai se dedicando, vai um dia após o outro. Quando você for ver, você já vai estar numa relação com essa pessoa, do nada. Essa pessoa que vai te pedir para ter alguma coisa séria, e não você. Haverá um destrave aí, vocês vão conseguir sim, tá? Uma evolução dessa situação. Vem um crescimento para essa relação de vocês. Para quem está sem se falar, essa pessoa vai se comunicar com você, vai demonstrar o interesse que eu estou te falando, e tem sim uma visão boa de você. Essa pessoa vê você como uma pessoa especial, te deseja muito, sente o ciúme de você, você que está desesperada ou desesperada demais. confia, espera, espera, confia em você, meu jovem, minha jovem, minha jovem madura, meu jovem maduro, espera que essa pessoa venha. Agora, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, é quase a mesma coisa. Com a única diferença aqui, essa pessoa vem te pedindo perdão para ter essa reconciliação, tá? Recado de uma pessoa que se afastou de você. Pessoal, canal Emigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo, promoção da palavra premiada, quem mais, quem mais não, quem comentar as três palavras nos comentários do vídeo, curtir, dê o like, compartilhar, se não compartilhar, não vai ganhar, hein, pessoal? Quem mais, quem fizer isso, vai ganhar, vai participar, tá? Da promoção, e eu vou escolher duas pessoas, tá? Nos comentários do vídeo, e vou dar cinco respostas, tá? Mas tem que fazer o que eu estou falando, tem que estar inscrito no canal. Simplesmente isso. Se não fizer isso, não adianta, que não vai ganhar, tá bom? Bom, a energia da mesa do meu pai, Ogum, coloque seus comentários para o Ogum, coloque o que você deseja, o que você quer para a sua vida, tá? Coloque assim, eu permito sempre dessa forma, eu permito que o universo traga tal coisa, eu permito que o Ogum traga tal coisa, não vibra energia de uma pessoa que não tem, tá? Eu permito que minha vida seja feliz no amor, eu permito quais são meus objetivos, eu aceito tudo que o universo tem para mim, eu aceito o novo amor, você aceita a prosperidade, aceita a saúde, é assim que funciona. Canal Enigma do Oriente, fazendo a diferença, para você entender a energia que está ao seu redor, tá bom? Preste bem atenção, o site do canal está aí, embaixo nos comentários, lá no site tem dica de banho, tem dica de simpatia, olha o nosso site, você vai ver quantas coisas legais tem. lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas com a sua energia, respondo por gravação de áudio, ou por gravação de vídeo, ou até mesmo por ligação, você vai escolher, o valor é simbólico, tá? Resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda sábado, tá bom? Vamos agora para o diamante da cor amarela, tá? Mentaliza o que você deseja, e vamos ver qual o recado dessa pessoa que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, vários relatos aí de pessoas que alcançaram seus objetivos. Vamos ver agora a opção número 4, qual o recado dessa pessoa que se afastou de você. Mentaliza aí, vamos descobrir qual o recado desse ser humano que se afastou de você, pessoal. Vamos lá? Bom, qual o recado dessa pessoa que se afastou de você? Canal Enigma do Oriente, canal da coruja. Estou pensando em fazer um canal secundário de simpatias, tá? Quem quiser, quem achar legal a ideia, coloque nos comentários aí. Canal onde vou ensinar várias coisas, mas no site lá tem tudo, vai lá no site. Diamante da cor amarela. Qual o recado dessa pessoa que se afastou de você? Pessoal, esse ser humano aqui que se afastou de você é uma pessoa que ainda te deseja. Essa pessoa tem sim sentimentos por você, tá? Por que que vocês não estão juntos? E infelizmente você não é tão positivo, não é tão positivo. Com isso você traz aí um certo... uma energia de bloqueio. Entendeu? Esse ser humano está tomando força, está tomando coragem para tomar iniciativa de novo e demonstrar por você esse desejo sexual aí, tá? Eu vejo que vocês combinam muito, tem muita energia entre vocês e vocês têm sim uma energia de construir uma família juntos, tá? Vocês eram para estar juntos novamente. Eu falo para você o seguinte, essa pessoa vai lutar para te conquistar novamente, tá? Vem aí uma fase melhor, se você quer que essa pessoa se reaproxime, ela vai se reaproximar, tá? Essa pessoa, você tem um papel importante na vida dessa pessoa, tá? Eu vejo que essa pessoa hoje já se equilibrou e vejo que esse ser humano aqui vai se movimentar para ter uma conversa com você. Essa conversa que vocês vão ter é uma conversa que sim vai fazer a diferença. Eu vejo uma conversa onde vocês vão botar tudo no... A prato limpo, né gente? Vocês vão sentar e conversar, vão querer demonstrar ainda que vocês podem se acertar. Essa pessoa te vigia, por isso eu falo, toma cuidado com o que você posta, toma cuidado com o que você faz, tá? Essa pessoa nutre o amor por você, fica querendo saber o que você está fazendo e vejo que através da espiritualidade essa pessoa vem, vai evitar briga, vai vir mais paciente para tentar sim ter essa conversa com você. Por quê? Essa pessoa vai demonstrar através dessa conversa que ainda quer você. que vocês podem sim ser feliz no amor. Mas é claro, gente, tem muita gente que vê a tiragem e fala, ai, mas não é pra mim, não combinou. Realmente, a tiragem não vai combinar com todo mundo. Por isso que eu falo de você fazer essa tiragem de cinco perguntas com a sua energia. Ou até a tiragem completa. Vem na sua vida aí um período onde a sua vida amorosa vai ter sucesso, tá? e vejo que através dessa pessoa que se afastou de você. Eu vejo aqui que essa finalização, essa destruição vai acabar. E vem um novo reinício pra vocês. As de copas. As de copas fala de início de relacionamento, celebrações, recomeço, claro, havendo uma cura. Não adianta você recomeçar uma coisa por recomeçar. Se você recomeçar com honestidade, sem pensar no que fez vocês terminarem, sem jogar as coisas um na cara do outro, vocês vão dar certo. Que essa pessoa volta se dedicando, volta demonstrando o seu valor, volta querendo te valorizar. Pensa, vê se vale a pena, entendeu? Se for o que você quer, aceite a mudança dessas pessoas, compartilhe seu sentimento com ele ou com ela e você verá que vocês vão sim conseguir o objetivo de vocês. essa pessoa vem mais equilibrada e vem mais compreensível. Não deixe ninguém dar opinião no seu relacionamento e você vai viver o que você quer com essa pessoa. Para muitos de vocês, essa pessoa volta querendo amizade, através da amizade vai te dar carinho, vai te dar atenção para renovar as coisas entre vocês e vocês terem aquele equilíbrio. Vocês têm sim uma energia kármica, vocês têm sim toda uma ligação, não é por acaso que você não esquece esse ser humano, não é por acaso que esse ser humano não te esquece. Palavra premiada, amarelo. Essa pessoa, gente, tem medo de te perder de vez. Por isso, vem com uma nova ideia de equilibrar as coisas entre vocês. Para muitos, essa pessoa vai fazer a escolha de estar ao seu lado, independente da forma que ela possa estar agora, vai escolher sim estar ao seu lado. Essa pessoa vem se aproximando de você com o coração aberto. Essa pessoa vai ficar sozinha ou sozinha para assumir o relacionamento com você. Para algumas pessoas esse ser humano já até está. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Gratidão a todos. Um beijo do Igor Silva.